Começou a oração Vai para não atrapalhar Ai, estou filmando, hein? Olha, o pessoal vai jogando ali É, eu filmei Isso aí para não atrapalhar Mais antigo, né? Mas o lugar é bonito, né? Mas nós não levamos com a sério se não é da religião Até faz Maneiro as velhinhas assim Só as velhinhas, né? Tudo do mesmo tamanho E a chuva Estou tirando as fotos maneiras aqui também Estou vendo a galera queimando aqui o incenso A galera queimando aqui o incenso 哈哈哈 A homenagem Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que está bom, né? Deu pra ter uma ideia como é que é a China. Esse lado aqui fica maneiro. O que está bem? 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 Como é que o negócio queima aqui? O que está bem? Tá bom, valeu. Só pra ter uma ideia de como é que é. Vai aí mãe, você quer gostar de vir aqui, hein? Vou te trazer aqui qualquer dia pra rezar um pouquinho Valeu galera, chega de vídeo